Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo bem especial, durante essa semana meu canal no YouTube completou 50 mil inscritos Então pra comemorar essa data, nada mais justo do que fazer a tag 50 fatos sobre mim Eu sou Calma e Meiga somente nos vídeos com quem eu não tenho muita intimidade Porque com os meus amigos e com os meus familiares eu falo rápido, eu como palavras E eu falo com o sotaque do interiorzão do Paraná Sim, eu nasci no Paraná, eu morava em Quitandinha, aí eu me mudei pra Bom Jesus, Rio Grande do Sul E agora eu moro em Lages, em Santa Catarina, eu estudo aqui Sou totalmente esquecida, eu conto algo pra alguém, no outro dia eu vou lá e conto a mesma coisa pra mesma pessoa Pensando que tô contando a maior novidade Não lembro da cara de ninguém Por ser tão esquecida, por isso que dificilmente eu cumprimento as pessoas na rua Porque realmente eu não lembro das pessoas Eu tenho que ver a pessoa muitas vezes pra guardar o rosto daquela pessoa Então se algum dia eu não te cumprimentei na rua Não é porque eu sou antipática, é porque eu sou totalmente esquecida Eu odeio falar no telefone Prefiro falar pelo Facebook, prefiro gastar em mensagem Eu posso ter telefone de graça, mas eu prefiro gastar em mensagem do que falar no telefone E aqui em casa é sempre uma briga pra falar no telefone Porque o Felipe também odeia falar no telefone Aí a gente vai pedir uma pizza, vai pedir alguma comida Tá, você liga? Não, você liga? Não, você liga? Não, da última vez eu liguei Agora você liga Então é sempre uma briga, a gente sempre acaba fazendo alguma coisa Postando alguma coisa pra ver quem é que vai ligar Eu dobro a ponta do dedo Vocês podem me achar meio louca Mas eu já senti espíritos, já vi algumas coisas estranhas ao meu redor E por causa disso eu morro de medo de dormir sozinha Quando eu vou pegar alguma coisa na cozinha, vou tomar água na cozinha Durante a noite eu vou bem devagar Vou acendendo todas as luzes da casa Vou olhando, cuidando pra ver se não tem ninguém me esperando Aí eu vou lá, pego o que eu tenho que pegar, tomo minha água Quando eu vou sair eu apago a luz e saio correndo Batendo em tudo, tropeçando em tudo E é sempre assim, sempre assim Se vai alguém junto, às vezes vai a minha irmã junto A gente faz a mesma coisa juntas Saiu uma se batendo na outra, uma empurrando na outra Eu tenho silicone Eu fui morar sozinha com 16 anos Então com 16 anos eu saí de casa Mas eu não saí de casa porque eu queria Eu não fui esposa de casa Saí de casa pra estudar fora Porque na minha cidade não tem um estudo muito bom Eu coloquei piercing no umbigo com 12 anos Eu sempre fui muito precoce Com 12 anos eu não parecia ter 12 anos Com 12 anos as pessoas pensavam que eu tinha 15, 16 anos E com 12 anos eu enchi tanto o saco da minha mãe que ela deixou eu colocar um piercing no meu rio Eu também já quis fazer uma tatuagem na barriga Ali quando eu tinha uns 14 anos eu queria fazer uma tatuagem na barriga Graças a Deus minha mãe não deixou eu fazer essa burrada Obrigada mãe Ela deve estar vendo o vídeo agora Eu tive dois namorados E eu não pretendo aumentar esse número Eu namoro há 3 anos E já estou querendo casar Eu não sei nadar E por causa disso eu quase morri afogada numa piscina no Beach Park em Fortaleza Eu sou ciumenta Eu gosto de cerveja, vinho, tequila, whisky, vodka, licor Eu gosto de qualquer bebida alcoólica Mas eu bebo Bebo socialmente e praticamente bebo só em casa Quando eu era pequena Eu e minha família moramos em um sítio E a casa que eu morei antes de ser minha era o galinheiro E não, a casa não foi reformada pra gente morar Nessa mesma casa eu nem quarto tinha Eu dormia na cozinha e uma cama improvisada Nesse sítio que eu morava Eu tinha um cemitério de animais Todos os animais que morriam Eu ia lá e enterrava Eu e um primo meu Então os animais morriam Cachorro, gato, pássaro, enfim A gente só não enterrava a vaca Porque a gente não conseguia levar Eu amo cachorro Eu sou extremamente apaixonada por cachorro Eu vejo um cachorro na rua Eu vou e passo a mão no cachorro Eu não fico pensando que o cachorro vai ter doença Que o cachorro vai me morder Eu apenas quero fazer carinho no cachorro Eu sou católica E eu vou todo domingo de manhã na miss Usei aparelho ortodôntico por mais ou menos uns 4 anos 4 anos e meio Eu tinha a língua presa quando era menor Oh, que coisa linda Eu como absolutamente tudo Não tenho uma comida que você vai me oferecer algum dia Que eu vou dizer Não, obrigada Não gosto muito Eu sou muito chorona Choro por absolutamente tudo Tudo não Tudo que é ruim Eu não canto no chuveiro Eu tenho muita crise de riso Muita crise de riso mesmo Nos lugares mais improváveis da vida Eu tenho crise de riso na faculdade Eu tenho crise de riso em lugares absurdos Então isso é ruim Porque eu começo a rir Eu não consigo parar As pessoas pensam que eu tô rindo das pessoas Mas não Eu começo a rir do nada Do além Veio uma coisa assim Que me dá vontade de rir E rir muito Eu tenho pavor de sirene De ambulância De bombeiro Extremamente mal com o som De sirene Eu tô em lugares públicos Assim, aí passa uma ambulância Um bombeiro, sei lá Eu olho a relação As pessoas As pessoas continuam normais Como se nada tivesse acontecido E eu fico lá E meu maior medo É de acidente de trânsito Então talvez Tem alguma coisa a ver Ambulância Acidente de trânsito Então meu maior medo é isso É acidente de trânsito E eu viajo bastante Viajo toda semana Vou pra casa dos meus pais Vim pra lajes Vou pra casa dos meus pais Vim pra lajes Então toda semana eu tô viajando E eu morro de medo Mas eu dirijo Eu morro de medo Mas eu dirijo Eu dirijo Mas eu nunca estaciono o carro Em vagas na rua Eu não estaciono Porque eu não sei Eu tenho um certo medo De estacionar o carro na rua Não porque possam me roubar Que possam me bater Mas medo do estacionar mesmo Sabe? Você vai estacionar o carro na rua Quando você olha pro espelho Tem 5 mil carros atrás de você Te olhando Como se quisessem te matar Porque você tá ali atrapalhando eles Tentando estacionar Numa vaga pequena E os 5 mil carros atrás Estão com pressa E já começam a buzinar Eu sempre procuro algum estacionamento pago Porque além de achar mais seguro O estacionamento pago Você entra lá Às vezes os caras até estacionam Pra você Né? Beleza Tranquilo Eu adoro o Moadão sertanejo Gente Eu adoro Minha família sempre ouviu Eu cresci ouvindo Os Moadão sertanejos Sabe? Milionários José Rico Trio Parada Dura Essas coisas assim Eu gosto Eu adoro Eu só não fico ouvindo assim Tipo No computador assim Tô ali trabalhando no blog Fico ouvindo O Milionário José Rico Também não é pra tanto Mas eu gosto Isso é um trauma de infância Eu nunca tive apelido Nunca tive apelido Eu tenho uma mania muito chata De ficar me mordendo Eu fico mordendo Essa pelezinha aqui De dentro da boca Assim ó Ó Que eu mordendo ali Às vezes eu até aperto Assim Igual eu tô apertando Assim com o dedo Pra ficar Mais saliente A pele Sabe? E eu fico me mordendo Aí quando eu termino De me morder aqui Na frente Aqui embaixo Assim Eu puxo aqui de trás Ó Pra morder lá atrás É engraçado né? Às vezes eu me pego Na rua assim Com a boca torta Me mordendo O que as pessoas Pensam de mim Né? Ô menina retardada Eu fiz três semestres De odonto E larguei Pra fazer Cosmetologia e estética Eu passo mal Se eu vejo sangue Então talvez Esse foi um dos motivos Pra eu ter desistido De odonto Eu sou muito desastrada Eu vivo quebrando coisa Eu vivo destragando as coisas Eu vivo destruindo as coisas E sempre foi assim Sempre mesmo Você fala assim Vanessa Toma cuidado com isso Pra não quebrar Quando vê tá quebrado já Eu vivo caindo de escada Parece até um vício Uma mania assim Cair de escada Eu já caí Eu perdi as contas De quantas vezes Na minha vida Eu caí de escada E eu vivo Me batendo Nos cantos Dos moros O cantinho assim Sabe? O cantinho da cama ali Eu tenho uma atração Por ele Porque eu vou passar Eu tenho que bater Minha perna Aí eu me bato O engraçado é que Eu me bato No canto da mesa No canto da cama E aí eu saio gritando Ai 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 Me ajuda Esses dias eu bati o dedo Do pé No canto da mesa O dedinho assim Do pé Sabe? Eu bati aqui assim Aqui assim Não foi a primeira vez Que aconteceu isso Mas semana passada Aconteceu isso E doeu tanto 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 Que eu quase desmaiei E eu falei Felipe me segura Porque eu vou desmaiar Aí eu deitei Assim Veio aquela coisa preta Assim na minha cabeça Eu pensei Vou desmaiar E um dia Eu tava com a Olha eu contando história Eu tava com a minha irmã Com a Tati E eu bati o mesmo dedo E eu desmaiei Naquele dia Ai 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 que dor Ai que dor Capotei Caí no chão Quando eu acordei Tava a Tati Desgraçada Rindo de mim Eu sou péssima Pra contar piada As vezes eu escuto Uma piada assim E penso Não essa Eu vou ter que contar Pro Felipe Eu vou contar a piada Pra ele E a piada Pode ser engraçadíssima Vira um lixo A piada Eu sou muito ansiosa A minha vida Gira em torno De uma ansiedade Assim incrível Se eu tô tomando banho Aqui no suor é muito frio Então eu fecho a janelinha Do banheiro A janela do meu banheiro Fica dentro do box Tô tomando banho Eu fecho a janela Aí pra Pra sair o suor Do banheiro Pra não ficar tudo Suado Encharcado O banheiro Tem que abrir a janelinha Depois né Pra sair o suor Claro E eu não consigo Me secar primeiro Me enrolar na toalha Vestir alguma roupa Pra depois ir lá E abrir a janela Quando eu Fecho o chuveiro Tô me secando Começo a me secar Eu olho aquela janela Essa janela precisa ser aberta Sim Ela precisa ser aberta Precisa ser aberta agora Aí eu vou E abro a janela Naquele exato momento E fico morrendo de frio Fico congelando ali Ali dentro Porque a janela tá aberta O que custava Esperar Vestir roupa Se secar Vestir roupa E depois ir lá E tum Abrir a janela Né Mas não E é tudo assim Sou sonâmbula Eu falo dormindo Eu levanto Dormindo Eu vou tomar banho Dormindo Ligo pros outros Dormindo Eu tenho vergonha De gravar vídeo Na frente dos outros Agora eu tô perdendo um pouco Essa vergonha Tô tentando perder Mas no começo Eu tinha muita vergonha De gravar vídeo Assim na frente de alguém Eu tenho muito azar Em sorteio Muito azar mesmo Quando eu ganho presente Eu tenho mania De deixar aquele presente Embrulhado Assim como eu ganhei Por uma semana Mais ou menos Eu ganho presente Eu lavo presente Eu posso usar o presente Sabe Se for um perfume Alguma coisa assim Mas eu tenho que deixar Eu coloco na caixinha Que eu ganhei Eu coloco no papel Que eu ganhei E deixo em cima da minha mesa Por mais ou menos Uma semana Várias coisas Que eu sonho acontece Agora tá sendo menos Mas teve uma fase Da minha vida Que toda noite Eu sonhava alguma coisa E acontecia Alguma coisa Do meu sonho Sempre acontecia Agora assim Tá dando uma parada Assim Tem noites Que eu sonho E não acontece nada Mas sabe Tipo Eu sonho com uma música Outro dia Eu me pego Escutando aquela música E eu lembro Poxa Eu sonhei com isso Sabe Eu sonho com Um casaco Tipo Eu sonho com esse casaco Laranja Quando eu acordo Tá Eu vou vestir roupa E pego o casaco laranja E eu lembro Nossa Eu sonhei com esse casaco laranja Sabe Então Eu sempre me pego Fazendo as coisas Que eu sonhei Eu não consigo mergulhar Eu não tenho algum problema E até eu falei Para o meu médico Quando eu fui fazer A rinoplastia Que eu tinha Que eu não conseguia mergulhar Tipo Eu mergulho Eu posso trancar A respiração Totalmente Que entra água No meu nariz Eu me afogo Então só se eu apertar Assim o nariz Mesmo Trancar firme O nariz Com o dedo Mesmo Para conseguir mergulhar Para conseguir ficar Com a cabeça Debaixo da água Senão eu não consigo Mesmo E o médico Falou que isso é Uma coisa rara Sabe Não tem o que fazer Assim Fazer o que né Se eu falo muito alto E falo bastante Assim Muito alto Gente Eu fico um pimentão Não é que eu Esteja com vergonha Mas o fato De falar alto E de falar bastante Me deixa com o rosto Pegando fogo Que eu pareço Um tomatão Sabe Então pessoal Esses foram Os 50 fatos Que eu separei Para vocês 50 fatos Sobre mim Eu já vinha fazendo Essa lista Há algum tempinho Atrás E aí cada vez Que eu lembrava De alguma coisa Assim engraçada Alguma coisa legal Eu ia ali Escrevia E ia anotando Então agora Que eu achei Que já tinha Algumas coisas Assim bem legais Que vocês iam achar Legal saber Sobre mim Então eu resolvi Gravar o vídeo Já deu a coincidência De dar os 50 mil Inscritos No meu canal Então achei bem legal Fazer esse vídeo Para comemorar Os 50 mil inscritos Então eu espero Muito que vocês Tenham gostado Do vídeo Um beijão